Não pode gostar de Lula Quem não quer o povo forte, livre, sã e satisfeito Com alegria no peito e até mais longe da morte Bem feliz de sua norte, esses versinhos engula Então conosco não bula, quem não aceita um repente Ao nosso maior presidente, não pode gostar de Lula Quem gosta de ser assim, ficar tal qual um cavalo Com o rico açoitá-lo, sem lhe dar nem o capim Quem acha o sotaque ruim de um forró, de um samba ou chula Gente assim já não tem bula, tem medo de ser feliz Não quer liberta o país, não pode gostar de Lula Quem não viu o compromisso pro óbito da vida externa Que já estava quase eterna, opta em viver submisso Quem nas lutas é omisso, mantém a cabeça fula Despreza o pobre e adula um grande proprietário Quem se humilha a salafrário, não pode gostar de Lula O Brasil pra brasileiros, livre para trabalhar Não precisa esperar a vontade de estrangeiros Com enganosos dinheiros, que só vem a nós, calcula Este não vale uma mula carregada de estume Quem nossa pátria não assume, não pode gostar de Lula Quem diz, eu não voto em pobre Nem também em operário, tem quedas pra ser otário Lascado sem ter um cobre, esforça em pose de nobre Mas seu sangue coagula, num couro que se azula Com o chicote do barão, quem vive de adulação Não pode gostar de Lula O coração é vermelho, do lado esquerdo do peito Escravo é quem diz aceito, do marajá o conselho Sai do tronco e do relho, este papo não engula De quem quer ver se anula o nosso país querido Quem quer ver Brasil ferido, não pode gostar de Lula Roberto Francisco Leite, nosso Chico Leite Assunta Brasil